Tem cinema brasileiro no Cinevitor desta semana. A comédia Super Pai já está em cartaz nos cinemas. E pra falar mais sobre o filme, batemos um papo com o diretor Pedro Amorim e também com o elenco. Danton Melo, Dani Calabresa, Antônio Tabet, Mônica Iosi e Togum Teixeira. Confira. Bom, a gente começa agora as entrevistas sobre o filme Super Pai. Eu estou aqui com o diretor e com o ator principal do filme, protagonista do filme, que é o Super Pai. O filme, digamos, né? Como é que foi fazer essa comédia? Como é que foi essa relação, vocês dois, diretor, ator e esse elenco que é super divertido, que a gente viu na coletiva, né? Diversão, todo mundo, um entrosamento muito legal, assim. Teve algum problema, tipo, de ter que mandar parar, o pessoal rir ou... Problema não, né? Uma diversão, no caso, fazendo uma comédia e vocês também, como ator. A gente filmar e ter ataque de riso acaba sendo um problema. É, todo mundo fica olhando constantemente, assim, caramba, tem hora extra se você passa. Mas, por incrível que pareça, a gente não teve, assim, o nosso processo, a gente teve muito ensaio, mais de um mês de ensaio. Acho que a gente estava bem... Todas as loucuras, meio que, no ensaio, elas se acharam, assim. Essa coisa de... Não teve muito esse momento de, ah, ficar rindo e não acertando. Não teve, não teve. O que entrou ali no finalzinho é uma das poucas coisas que tiveram, assim. Não rolava esse negócio de, ah, ficar rindo o tempo todo e tal. Não, na verdade. Por incrível que pareça. E eu, por causa, eu tenho riso frouxo. Então, eu, num set de, enfim, com comediante, eu tenho que estar muito concentrado, muito focado. Justamente para não apagar esse mico. E depois acaba indo para os créditos, né? Exatamente. A gente sempre assiste os erros, né? A gente não está lá, mas a gente vê depois. Exatamente. E como é que foi trabalhar com... Tem duas crianças no filme. Vocês, o Pedro, o tempo inteiro com elas. E o Danton também, porque é o filho. E o outro filho, no caso, né? Como é que foi essa relação com as crianças no set? Eles também devem ter se divertido muito no filme. Tem um horário para as crianças também, para fazer as cenas. É, exatamente. Com as crianças, a gente tinha que filmar todas as cenas antes. Então, a gente começava sempre, mais ou menos, por volta de 5 e meia. E o set, geralmente, terminava 5 e meia da manhã. Então, a gente tinha que filmar todas as cenas deles antes, do dia. Independente bem que se a cena... Se fosse ser um problema para o plano de filmagem, não tinha jeito. Tinha que ser as crianças antes, senão... Elas simplesmente não iam funcionar depois, né? Mas, claro, que tinha momentos que elas... 5 e meia, chegava 7 e meia, 8, o momento que começa a ficar com sono, né? Tinha momentos que as crianças caíam no sono mesmo, de verdade. E é muito legal trabalhar com crianças. Porque eu comecei criança. Então, assim, agora que eu estou, enfim, alguns anos já, enfim, mais velho. Agora, fazendo personagem de pai, eu acho demais, assim. Porque eu me vejo, sabe? Me vejo, assim, sabe? O cuidado que o Pedrinho tem com o diretor. Então, assim, eu lembro daquele diretor que cuidou também do SESC, que cuidava com carinho, que tinha uma preocupação, se a gente estava bem. Então, assim, eu fico emocionado, assim, de ver essas crianças e pensar, cara, eu comecei com essa idade, assim, essa idade eu já estava também fazendo isso tudo, eu já estava vivendo esse universo todo. É muito maluco pensar nisso. Muito legal. E tem que ter um cuidado especial. Eles acabaram ficando amigos, né? Os dois, né? Porque a gente viu na coletiva eles abraçados, conversando, tirando foto, eles se divertiram. Um filme faz isso, né? Porque você é jogado naquele, confinado naquele tempo, espaço ali, durante, né? E o Pedrinho escalou muito bem, né? São duas crianças muito fofas. Com inteligência cênica, né? Eles entendiam o que estava acontecendo na cena ali, né? Um de uma forma mais ingênua, né? Que é o filho do Diogo. E o Jaspion, que era totalmente ligado em tudo. Você vê até no verro de gravação, eu falava, Eric, vai. Tá pronto? Eric não, Jaspion. Mandava ali, né? Estava mandando no sério. Exatamente. Não me chama pelo, sabe? Me chama só pelo nome do personagem. Ele não era o Eric, ele era o Jaspion. Ele era o Jaspion. Então, foi muito legal. E quando a gente fala de fazer comédia no Brasil, a gente já fala da continuação, da sequência do segundo filme. Porque comédia já tem essa coisa da bilheteria, do público. E agora com esse elenco, pessoas super divertidas. O filme também tá todo mundo já comentando, querendo assistir o filme. Vocês já, no meio da filmagem, já rolava um pensamento de Será que vão fazer o dois? Alguma ideia pro dois? Se tiver o dois? Ou ainda, isso tá no ar, assim, fica... Eu não penso muito nisso, porque eu foco mais no... Eu, particularmente, não sou ultra fã de sequências. A não ser que precisa realmente ter. Eu foco naquele momento ali. Mas é um pensamento, principalmente, do produtor, dos produtores e dos distribuidores. Mas o meu foco principal é tentar completar a história. Eu acho que o nosso, assim, o pensamento de elenco, assim, porque a gente se diverte tanto. É tão gostoso o ambiente, né? E a gente convive ali, entre ensaios e o que mais, lá, dois meses e meio, três meses. Que é tão gostoso que você fala, poxa, eu quero conviver de novo. Eu quero ter isso de novo. Então, assim, tomara que faça sucesso, tomara que os produtores queiram uma continuação, que a gente possa se rever, se reencontrar de novo e viver essa experiência, essa maluquice durante um período. Eu já não quero ver mais ninguém. Tu saco cheiro. Já cansei, não. Brincadeira. Seria muito legal mesmo se... É porque é legal pra gente saber o que acontece, porque a gente acompanha esse processo, essa amizade deles de tantos anos, e depois o que acontece com eles, o que será que vem depois disso? Um repórter já sugeriu aqui, um repórter já sugeriu de ser na Coreia e tal. A gente falou, vou pegar uma boa ideia, vou anotar e vou falar que foi ideia minha. Tomara que dê certo, porque realmente isso que o Dandão falou é fundamental. Foi uma galera muito legal, que se divertiu muito fazendo. Nem parece trabalho, por mais que seja cansativo. Você quer repetir, né? Você quer repetir isso sempre. Bom, então pra encerrar, que vocês convidassem o pessoal do Cinevita pra assistir Super Pai. É isso aí. Num cinema perto de você, Super Pai. Dia 26 de fevereiro, em todos os cinemas do Brasil. Isso aí. É! Que merda é essa? Eu não sabia que a Mariana é chinesa. Pelo amor de Deus, gente, esse não é meu filho. Parece que eu busquei a criança errada, eu preciso trocar ela. Você falou que buscou a criança errada? Pô, realmente você sai de um espaço infantil com um filho errado. Bom, estamos de volta aqui agora com o elenco do Super Pai, Dani e Antônio. A gente se divertiu muito assistindo vocês no filme e depois na coletiva. Foi muito engraçado. Como é que foi esse clima? Nas filmagens, vocês devem ter se divertido muito, rindo. Tem alguma história, assim, muito marcante dos bastidores? Não muito, viu? Aquela que ela não rende, né? Aquela que ela quer destruir. Teve, a gente se divertiu de verdade. Eu e o Kibe, a gente, como a gente contrassenou mais, a gente ficou com uma intimidade grande. Parece que a gente é amigo há muitos anos, né? Cara, impressionante. E era ataque de riso o tempo todo. Era ataque de riso o tempo inteiro. Era piada interna o tempo todo. Não vai ter o filme 2, eu acho que deu muito trabalho trabalhar com a gente. O Pedro vai falar, não vou unir, cada um num núcleo, vocês não vão contrassenar. Ou vai ter e vão tirar vocês. Ou nós, a gente vai ser substituído, eles morreram, não sei. Mas a gente riu muito, muito, muito. Eu acho que o 2, o par romântico dela é o Togum, eu acho que vai ser. Eu acho que é você, porque ele é gay, né? É, talvez. Mas eu sou muito épico. Encantei a bola, hein, Brasil? Vamos ver aí. Eu acho que não, hein? Eu acho que você vai ter um filho do Togum, parece. A gente riu muito. E na cena que a gente se pega, a gente riu muito. Cada vez que eu tinha, a gente tinha que se beijar, se agarrar. E tem gente dentro do carro, tá? E assim, fica apertado, fica quente, uma luz. E aí vem alguém pra só mexer num fio de cabelo, sabe? Cinema, gente, olha, detalhes. E aí, eu tinha que beijar ele, dar um tapa na cara dele. Se ele falasse alguma coisa engraçada, antes de eu ter essa sequência, eu já pensava assim, não posso rir. Só que eu já ia pra boca dele querendo rir dentro da boca dele. Aí eu dava o tapa assim, ó, pensando. Ai, meu Deus, eu vou ter que dar outro. Já sabendo o que eu ia fazer ele sofrer. Ela já ria do tapa. Eu já ria do tapa. Ela tava me dando. E dava dó, porque uns eram bem estalados, mas sabe quando você sente que não doeu? Eu faz... Agora tinha outro que fazia assim, ó. Que aí fazia assim, ó. Que era um na orelha, que até ele dava um... Era um seco assim, ó. É. Teve um tapa que ela errou. Ela me deu, tipo, uma punhada. Foi uma punhada ali, ó. Foi um tipo, e ele fez... E tentou disfarçar, e eu pensei... Ai, machuquei. É, tem que disfarçar. Você é viciada em sexo, meu? Não sou. Você não pediu? Agora aguenta. A entrância. E como é que foi fazer um papel de piriguete no cinema de... Que a tua personagem, ela é viciada em sexo. Como é que foi? Teve algum laboratório pra fazer isso? Teve algum... Teve toda a quarta na casa de 82, você pode chamar... Gente, na verdade, não. Uma grande transformação. Não. Não, pois é. Diferente. Mas o que eu acho que eu me identifico muito com ela é... Esse lado dela desbocado, sabe? Esse lado de andar com os meninos. Eu sou amiga dos meninos. Eu sempre fico com os meninos. Nem que seja... Nem que for com as bichas, mas... Mas é... Ele é hétero, gente. Super hétero. Mas é sério. Eu sou amiga disso dos meninos. Eu falo besteira, falo palavrão. Sempre vem o comentário da gostosa. Quero ouvir o que eles vão falar. Eu acho engraçado. Eu sempre fui amiga dos meninos. Então, isso eu me identifiquei muito com ela. E transo bem. E bastante. É verdade. E na coletiva, vocês falaram que teve muito improviso. Que o Antônio colocava piadas no meio das cenas. Como é que era o diretor... Lógico, ele aprovou porque está no filme. Mas na hora, era uma conversa? Ou vinha num ensaio antes da cena? Ou isso foi pensado antes? Ou era um improviso ali mesmo na hora do ação? Não, em vários momentos. A gente teve... O primeiro momento que a gente leu o roteiro. Depois teve o segundo momento de fazer a leitura. Todo mundo junto. O ensaio. E no set sempre houve alguma sugestão de mudança. E a grande maioria delas foi aprovada. Porque como a gente reuniu nesse filme muitos humoristas e comediantes. E pessoas que escrevem o próprio texto. E fazem um trabalho muito bom em relação a isso. A gente conseguiu sempre sugerir alguma coisa para o Pedro. E sem mudar, evidentemente, o rumo da história. Ou a intenção do personagem. Ele sempre deixou porque funcionava. A gente não enxergava o personagem falando de uma determinada maneira. A gente trocava uma outra coisa. Botava uma piada, um elemento, outro. E foi sempre... Sempre agregou. E sempre funcionou. E serviu para todo mundo. Porque melhorou a intenção do ator. Melhorou a naturalidade da história. O Pedro é um diretor muito generoso. Muito. Muito generoso. Muito criterioso. Então, ele deu sempre muita liberdade para a gente criar, improvisar. Mas ele também sempre teve muito seguro das intenções da cena. Dos atores, dos personagens. Então, foi muito bom trabalhar com ele. E fazer comédia no Brasil, todo mundo, quando fala em fazer comédia no Brasil, até comentei com o Pedro e com o Danton, que já pensa na sequência. Antes do filme estrear o primeiro, já começa a comentar da sequência, esse filme vai dar bleteria. Se existiu uma sequência do Super Pai, o que vocês esperam? Poderia... Vocês topariam estar na sequência do filme? Sim, e você podia participar do roteiro, hein? Eu espero que se tiver uma sequência de Super Pai, eu espero que... Eu vou tirar meu sapato e enfiar na sua boca. Eu vou ver o que você vai falar, vai. Não, de verdade, eu espero que o César assuma os cabelos brancos dele, porque fazer aquela... Pintar todo dia o cabelo com um rimeuzinho. Era um rimeuzinho, era uma tinta de cabelo que saía, mas era chato. Mas só por isso. E a virilha, cavada todo dia, mexendo naquela panela quente de cera. Pois é. Ah, puxado. E pra depilar aqui, realmente precisa, porque é um negócio. Uh, vai ter o 3 e o 4, gente. Vai ter Super Pai 17. Olha aqui, ó. Você enrola. Opa. Meu Deus. E teve algum momento, além dos tapas, que a gente viu também no final, nos créditos, tem mais cenas, os erros. Além dos tapas, teve alguma outra cena, algum momento dos bastidores, que foi muito engraçado, que aconteceu alguma coisa, sei lá, caiu alguma coisa meio do set. Aí eu lembrei uma coisa muito engraçada. Sabe o que aconteceu? Caiu o dente da criança coreana. Ele estava no carro, você lembra? Lembro. E aí, tipo, a gente tinha que filmar muito tempo dentro do carro. E aí ele estava com fome. Aí a gente pediu uma banana, uma maçã, não sei, para a produtora. A gente deixou guardada no carro. Aí ele deu uma mordida e fez assim, humm. Aí a gente fez assim, o que aconteceu? Humm. Aí devolveu a maçã, a gente continuou. A gente ficou segurando o dentinho. Caiu o dentinho, estava mole. E caiu. É isso, gente. Achem o dente. Quando vocês quiserem. Na sequência, quando vocês quiserem. Tem dente, tem sequência que tem. Dente, tem sequência que não tem. A vida é assim. É isso. Bom, para finalizar, então, queria que vocês convidassem o pessoal do Cine Vitor para assistir o Super Pai nos cinemas. Ei, pessoal. Vamos assistir o Super Pai? O pessoal do Cine Vitor, vamos assistir o Super Pai. Muito legal. Comédia com história, com começo, meio e fim. E com comédia. Então é engraçado. Com comédia, com piadas politicamente corretas, incorretas, mais ou menos corretas. Né? E com Dani Calabres, esse espetáculo de mulher. Olha, gente. O homem que falou que o negócio é enorme me elogiou, estou até feliz. É, está duro. Se eu tomar uma latinha de cerveja, eu acabo dando para qualquer um. Quer um gole? Bom, gente, continuamos as entrevistas sobre o filme Super Pai. E aí, como é que foi fazer esse filme? Vocês se divertiram? A coletiva foi super divertida. Algumas histórias de bastidores. Vocês não fizeram cena juntos, né? Não. Mas se divertiram. Cada um se divertiu com a sua turma. Eles se encontravam sete, já pediam em casamento mais de duas vezes. Mas está rolando. Não vai casar com ele, não. Não, por enquanto não. Não estou esperando ele. Ainda estou meio dado em D4. O FGPS dele também bate. Está esperando dar uma... É verdade. Não, foi incrível. É porque, assim, a minha personagem não encontra cena com o núcleo deles. Nunca. Mas a gente se encontrou porque tinha a cena que eles vão recuperar o Jasper com o remédio e a Mariana que coloca ele lá fora. E aí a gente passou essa madrugada juntos, assim. Então, eu e a Dani, né, gente? Eu tenho um pouco de vergonha até da nossa relação, assim. Em frente às câmeras, as pessoas não devem entender nada. Então, foi uma diversão a noite inteira. Mas mesmo quando eles não estavam, o Danton, ele fala que ele é tímido, não sei o que. A primeira Botafogo. Super tímido. Não, ele... Botafogo e sai. É. Ele é super... Ele vai com o tempo, ele vai ganhar confiança e se solta. E, pô, meu primeiro longa, o Danton, que é um cara que trabalha nisso desde quando eu tinha 5 anos de idade. E que é uma pessoa muito legal, ele realmente é um cara muito bacana. Então, foi muito divertido, muito legal. E vocês trabalharam com crianças. E como é que é trabalhar com crianças? Tem gente que reclama, tem gente que fala que é muito legal, que é divertido. Como é que era... São duas crianças no filme, né? O Jasper e o filho de verdade, né? O Luca. É, o Jasper eu praticamente não gravei com ele. Mas eu falei assim, meu Deus do céu! Porque ele era ligado no 220 de uma maneira, né? Toda hora pra cima e pra baixo. E ele queria ver o que jogo novo que tinha no celular de cada um. Ele fez isso com você. É, com o meu também. Deixa eu ver seu celular, deixa eu ver o jogo que tem. O meu só tem buraco. Só tem? Eu não gostei do ano que tem gato. Não ajudou. E o Lucas, que faz o Luca, ao mesmo tempo, é um menino zen, assim. Dá pra ver que ele é um pouco mais calmo no filme, né? Ele é muito calmo, assim. Acho que ele já nasceu com uma... Uma luz, né? Ele é um sábio, parece. Até o que eu acho legal, até o Lucas, ele é muito contraponto entre essa relação tua e do Diogo. Sim, é verdade. Do personagem dela e do Diogo. Ele é uma criança muito calma no meio daquele caos. Mas eles são, acho que trabalhar com criança, tem um lado parecido com trabalhar com adulto. Depende se a criança é legal ou chata. E eu acho que a gente deu sorte, porque os dois são muito diferentes e os dois são crianças encantadoras. Pra criança deve ser uma diversão, né? Fazer cinema pra criança, acho que o esperar pra eles deve ser mais legal ainda, porque fica atento a tudo ao redor. E aí a gente torna irmandade, né, cara? A gente dorme com eles, a gente acorda com eles. De toda forma, a gente estava ali, realmente uma família. Como é que foi fazer esse papel? Diferente dos papéis que você já fez no cinema. Todo mundo já te conhece por outros papéis. Cara, foi pra mim um presente. A oportunidade, né? Justine, João, mas muito mais o João e o Pedro em si. E insistir em bater na tecla que é possível, né? Um cara de 1,91m ficar minimalista. Puto exercício, cara. Tudo certinho, né? É, tudo certinho. É o coxinha. É o coxinha. É o coxinha da turma, né? E você vê que é o coxinha. Independente de ser o cara mais bem sucedido da turma. Ele adora aquela zona. Só que ele é coxinha. Mas ele adora aquilo ali. Por isso que a gente é muito conivente, né? Parece que é um momento de fuga dele, né? É isso aí. Uma coisa que a gente falou que acaba sendo uma verdade de todos os personagens é que são personagens que já se relacionam há muitos anos. Eles são amigos há 20 anos. Eles estão casados há no mínimo 7, 8 anos. Então, todo mundo tem defeitos. Ele é chato, é certinho. Ela é a louca viciada em sexo que só fala besteira. O outro é muito bravo. Só que já chega naquele ponto que as pessoas começam a se gostar de uma maneira meio incondicional mesmo. Você tem seus defeitos, mas a gente se ama e é isso aí. Já era casamento. É a amizade de verdade, né? É. Casamento. A amizade também vira casamento. Todo mundo tem. Seu amigo sempre te irrita com alguma coisa. Sempre tem. Sua esposa sempre vai te irritar com alguma coisa. Nem por isso se deixa de amar. É verdade. É verdade. E, Mônica, seu primeiro filme, seu primeiro logo, como é que foi a experiência de fazer um cinema com essa turma toda divertida, com esse elenco legal e divertido? Foi... É que parece clichê, né? Mas foi muito legal mesmo. Porque, primeiro que o Pedrinho é um diretor que deixa você falar, que ouve as suas propostas, que dá espaço para todo mundo criar. Todo mundo criou alguma coisa nesse filme. Todo mundo improvisou em algum momento. É... E o elenco é de gente muito bacana. Assim, quer dizer, tem a Dani. Eu queimo. Mas, tirando a Dani, o elenco é muito bacana. É muito especial. Então, a gente se deu bem do início ao fim, assim. Amor, cheguei. Diogo, não se faz sexo quando o filho está na mesma cama. Filho da mãe. Galera do Cinevia, vem com nós. Vem todo mundo, geral, geral. Por quê? O filme é muito bom. E, é claro, uma boa bilheteria. Os atores, né? Os atores agradecem. Agradecem o cachorro. Mas, ó, eu acho que... O pai de todo mundo deu uma escorregada em algum momento. Então, eu acho que venha para o cinema que você vai ver o seu pai no Diogo ali, mais cedo ou mais tarde. Ah, vai se identificar, sim. Vai. Boa sorte. A gente já fez meta muito pior, né? Mas a gente não tem mais 17 anos. Você nunca viu Animal Planet? Tubarões pequenos não são agressivos. Ai! Ai! Puta que pariu. O bicho pegou ele. E aí, gostou do programa? Então, deixe seu recado em www.cinevitor.com.br. E também segue a gente no Instagram e no Twitter. Vai lá, arroba Cinevitor. Semana que vem, a gente volta. Tchau! 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 Tchau!